Então pessoal, bem vindos de volta a mais um episódio de Let's Play, Assassin's Creed 4, Let's Flag. No outro episódio chegamos a Havana, mas uma missãozinha de andar a voltar nos bares e pouca coisa. Vamos então continuar com a história. E que tanto, o empenho quase tudo porque há tesouros e coisas em Havana. Desbloqueei aí a cidade toda, como podem ver. Tem aqui algumas coisas nas zonas escritas. Eu não tenho as armas todas porque a história não me deu, por isso não vou para aquelas áreas. Vamos então continuar com a história. Vamos lá. Aqui. Aqui. Rua Soca. Vamos lá. Desculpa sobre o desfile de saída. Um pouco de desfile de saída. Um desfile de saída. Um desfile de saída. Ah, Jesus. Desculpa, irmão. Isso é meu trabalho. Eu só tento guardar esses olhos de Espanhol. Oh, não se preocupa. Regressivamente, os soldados confiscaram o meu sugar. Mas quando vocês foram expulsados. Ah! E onde foram? Eu não tenho a ideia mais de fogo. Eu não tenho a ideia mais de fogo. Eu suspeito que esses chaps. Mas o meu espanhol é o Wimaldad. Então eu... Eu gostaria de não perguntar. S***! Vamos lá. Vamos seguirem eles e recuperar minhas mapas. E o meu sugar? O meu espanhol. Vamos ver o que acontece. O meu espanhol. Eu vou seguir aqui. Os galhos. Concredo a lança. O meu espanhol. Eu vou seguir aqui. O meu espanhol. Ele vai fazer minhas mapas. E o meu espanhol. Para o seu espanhol. A visão de águia e a visão de águia não pode ser usado nunca Eu posso usar a visão de águia Eu posso usar a visão de águia Eu posso marcar até 10 inimigos ou animais Eu posso olhar para eles Eu posso marcar e ver esses inimigos através das paredes Mesmo quando deixe-me usar a visão de águia Ok Eu vou completar umas meninas Não se você mantém quieto e ficar fora de vista Será um prazer Bonnet I believe I'm getting the hang of this Quiet I fear they're onto us Hang back O que você acharia? Me encontrar TAT I am not Primitamente Duque Sapiens Ores Chborros Temparum Digitas Fecite Qua fructíci Partina 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 Evo simples Extraordicines Estrada Bem estar bem, senhores. Você está tarde. Sim, senhor. Se... Nós estamos muito xaia. O capitão delados. Isso seria o capitão Mendoza? Sim, senhor. Ele está muito divertida para conhecer você. Ele só deve estar presente para... a... 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 a ''hanging'', de Londres. Hanging? Ah, um pouco de a ''hanging''. Sim, senhor, muito bom. Se ouvir a barra, podemos ir. Se você gostar. Vamos lá. Alta! Eu gostaria de ir. Especialmente se o Capitão Mendoza está pegando a caixa. Ano vai ter dinheiro para os escravos. Claro, senhor. O Capitão Mendoza está pegando. O Capitão Mendoza está pegando a caixa. Ok, fechamos esta missão por causa destes estúpidos. Ok, fechamos por causa destes estúpidos destes gajos. Ok. 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 Porra! Porra! Ok. Estamos ali. Sim. Estou mais que informada de nos assistentes. Porra! 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 Falei duas vezes esta missão, mas que leito. Tch. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é o comando? Não, senhor! O que é o tiburão? O tiburão! O governador Torens é o macho! O que? Ok Se você gostam das cortinas, por que não compras as bolas? Ui, num ecmo 2 Enemigo a tiro, os atengo a tiro! Objetivo na vista, puedo dar-lhe! Que minhas meninas! Dado! Não, não! Não, não! Não! Não, não! 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 Onde está? Está aí um. Sim, estou aqui até. Alto! Quero falar contigo. O que é a vespa? Porra! Ok Esta é a cena para cortar Aiúdame a mitigar Minha soledad Jajaja 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 Estrela 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 Portada Sefre Estrela Estrela Vá para mim! Batotas! Ok Não é da coisa mais graciosa, precisava da calceta E já deveria alejar-me aqui Já estou des... É efetivamente muito forte Está forte não é? Corre Ok, por aqui Ok, por aqui E aí Eu tenho um tiro, posso abatir-lo de um tiro! Aqui, olha... Onde está ele? Onde está ele? Eu tenho um tesouro aqui. Vamos lá! Mais um... 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 O meu açúcar, feito. Continua. O crédito 606, não falta muita coisa para fazer, mas... Eu não tenho tudo. Quantas bombas tem em cresce? Ok. Vamos entrar um T com o Combinador. Vamos entrar. Opa! 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 Sim, claramente, que já não se podia limpear. Ok. Chegamos. A Casa Mundador. Pois então. Se Europa não herdar, isso é a missão. Bom dia. Sr. Duncan Walpole da Inglaterra para ver o governador. Eu acredito que ele está me esperando. Sim Sr. Walpole, entre por favor. E oi. Eu matei muitos gajos. Iguais a este aí. Alguma coisa a dizer? Não? Ok. Se é indulgente com ele. Bom dia, senhor. Estou correcto em pensar que você está terminando? Sim, sim. Eu pensava muito. O que é, Rogers? Um prazer. A mesma coisa. Devo dizer que minha esposa tem um perigoso para a descrição. Desculpe. Minha esposa. Você conheceu algumas vezes. Perseus masqueram todos. Ah, sim. Ela chamou você... ...devilishmente handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Ha, 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 ha. Juliane, a guest of honor has arrived. Mr. Duncan Walpole. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Juliane Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins. But even less for liars. I have not come to disappoint. Ha, ha, ha. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. Okay. Hmm. You've got my two best pairs of matched pistols, Duncan. So handle them with care. If I had eight, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. Get a feel for it. I once fought beside a man who carried nine on his person. They were a booming battle, but hindered his ability to swim. Sadly. Heh 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 heh. I do kick, yes? I long for the day where one firearm carries four bullets, and not the opposite. I have a friend in England you may like to meet with. James Potter. He's working on something extraordinary. Magnifique. Hmph. All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember, hit every target within the allotted time. Good luck. Try again. E aí E aí O que você está fazendo? Ok, aqui é um desafio simples. Tente atingir todos os objetivos antes de esta luz de fogo. Lembre-se, atingir todos os objetivos dentro do tempo. Agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí seen an assassin so ill-equipped ah damaged sadly beyond all repair have your choice where did you find all these i did not find them i took them these are souvenir two blades as is the custom custom aye duncan you indulge us with the demonstration of your techniques well i we must we put together a training course in anticipation of your arrival it would be a shame to leave here without seeing you in action yes of course well i mean if there is time i would gladly uh show you what i know here you see situation is well suited to your skills have a go a blade in a crowd is always the simplest and grandiose just quick so that's another technique quite ingenious to use bales of hay for cover don't you think so Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.